Música Faculdade de Ciências Sociais UNTL, La Belle Funciona Rodiac, Tamba Inundação O Dambotnebe acontece e a terça, né? Resulta a comunidade de Barra, que é a capital dele, sai vítima da inundação. A situação de nós acontece na Universidade Nacional Timor-Lorsai, na Faculdade de Ciências Sociais, Tamba B, quase na Lihonhotu e a Sala Laran, Nomos e a Fatin Biblioteca, Faculdade Refere. Vice-decano Assunto Académico, Ananias Suárez, Quarta Né Hateten, Causa-os e inundação, Tamba vale a ser a Bessic e a Faculdade Né Intupido, Nune B, Saifatin, La Iha, O Dihamosu e inundação. O acontecimento Ananias-Horisei, Que é a força natureza aí, Que é o que acontece, Que é o que acontece, Que é o que acontece, E quando a gente está no jardim, a gente tem que falar sobre isso. Então, quando a gente está na sala, a gente está na sala, a gente está na sala e a gente está na sala, inclui a biblioteca, a faculdade sem sucesso, a gente tem que falar sobre isso, e depois a gente tem que falar sobre isso. Sorincelo, Juvencio Acácio Ximenez, estudante do Departamento de Relação Internacional, expressamos nosso sentimento triste, também o acontecimento não é afetado a ser o nosso processo em si não aprendem a gente. En esse estudante, em primeiro lugar, eu senti triste, e a Resei, 19, uma vez que a Resei tinha Resei, 19, nós fizemos inovações quase de lhe larga, o mesmo acontecemos aqui na faculdade de Ciências Sociais de Resei, de repente, durante horas. A lei da Faculdade de Ciências Sociais e a Mós-Instituição Silaseluk A lei da Faculdade de Ciências Sociais e a Mós-Instituição